Oi Simon, a gente estava acabando de conversar agora e você estava falando que nunca tinha visto como era uma lancha, uma coisa toda, então vou só gravar o pôr do sol pra você porque a lancha acabou de ir embora. Aí vou postar esse vídeo no YouTube pra você morrer de inveja, tá bom? Dá uma olhada, sente o look do pôr do sol. Isso aqui é Búzios. Aqui, aonde eu estou mostrando as imagens pra você, é a praia de armação. Essa pequena ilha é a Ilha Caboclo. Esse povo que está vindo ali é o povo do dinheiro. Como você pode ver, estou no Pir, meu lugar favorito. E aqui já é a Praia do Campo, que por sinal é o lugarzinho que eu mais gosto. É tudo bem tranquilo aqui. Ali está tocando uma musiquinha nesse restaurante aqui em vermelho. É isso. Bonito, né? Então, quem sabe um dia a gente não vem pra cá pra ver o Howard. Vamos aproveitar, ó. Vamos lá no Pacha. Ver ele. Quem sabe. Um dia a gente fica aqui. Se divertindo. Andar de lancha. Ó, está vindo uma lancha ali. Consegue vê-la? Está vindo em nossa direção. Ó, um dia andarás de lancha, minha irmã. Dez reais. Topas. E é assim o diversão. Ó, um dia, minha irmã. Você é lê. Beijo, mude.